A atriz de destaque nos anos 80, Cláudia Magno, infelizmente, nos deixou precocemente. Morre no Rio a atriz Cláudia Magno, a enfermeira Josefina da novela Sonho Meu. Cláudia tinha 34 anos e estava internada há um mês com infecção respiratória. Nascida em 10 de fevereiro de 1958, em Itaperuna, no Rio de Janeiro, ela despontou para o sucesso em 1982, quando participou do filme Menino do Rio. Em seguida, já ingressou no elenco da Globo, participando da novela final Feliz, em 1982. No ano seguinte, esteve em Champagne, em 1983. Após uma passagem pela Manchete, onde fez viver a vida em 1984 e tudo em cima em 1985, a atriz voltou para a Globo, integrando o elenco de Um Sonho a Mais, em 1985, Roda de Fogo, em 1986, como Vera. Como é que eu vou ficar do teu lado, sozinha com você o dia inteiro aqui? Roberto, entenda, não é que eu me sinto ofendida, não. É que não dá mais. Ferra Radical, em 1988, como Vicky. Bebê a Borda, em 1989. E Tieta, em 1989, também, como A Sedutora Silvana. Na década de 90, foram poucas novelas. Meu Bem e Meu Mal, em 1990. O Dono do Mundo, em 1991. Felicidade, em 1992. E Sonho Meu, em 1993. Na trama de Marcílio Moraes, exibida pelo Canal Viva, ela interpretava a Josefina, enfermeira da Clínica de Fontana, interpretada por Flávio Galvão, e que se envolve com o violento Geraldo, interpretada por José de Abreu. No entanto, ela não chegou a completar Sonho Meu, seu último trabalho. Portadora do vírus HIV, ela se afastou do elenco da novela quando seu estado de saúde piorou. Além disso, ela ensaiava um musical com Jonas Bloch. No dia 7 de dezembro de 1993, Cláudia foi internada na Clínica São Vicente, com sintomas de pneumonia dupla, que evoluiu para um quadro de infecção respiratória e posterior infecção generalizada. Cláudia Magno morreu no dia 5 de janeiro de 1994, aos 35 anos. Ela foi sepultada no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Cláudia Magno morreu no dia 4 de janeiro de görüş. Cláudia Magno morreu no dia 5 de janeiro de varying營 на 나오면 15 anos. E aí Pérevelles Pláudia Christi Otrúi sim Igual Bípes I Legenda por Sônia Ruberti